O que mais? Vamos lá. Quando vou o quê? Pois é, eu vou voltar a fazer live no Instagram e entrar nas lives dos fãs clubes, dos fãs. Era tão legal, não era? Eu vou fazer de novo. Vem aí. Como, Isa perguntando, como eu me sinto sabendo que minha máfia vai completar um ano, dia 19? Pois é, vocês vão fazer o quê pra comemorar? A gente tem que fazer alguma coisa. Dia 19 foi o dia que eu entrei no Big Brother, né? Aff, Maria, minha gente, nessa época eu tava louca. Eu postei lá, né, os áudios. Eu desesperada, desesperada. Se entrava, se não entrava. Só Jesus na minha vida. Valentina pedindo dicas dos cantores do feat. Do feat. Eu não vou dar porque vocês descobrem até quando eu não dou. Vocês descobrem tudo. Aí vão estragar a surpresa. Eu só digo uma coisa, vai ser massa. Massa, massa, massa. Eu tô ansiosa. E vocês vão ficar... Vocês gostam de uma... De ser, tipo... De uma diva do pop. Vocês gostam. Então, vocês vão ficar muito felizes. Porque é assim que eu me sinto quando eu canto a música. E quando eu vejo tudo. Eu me sinto uma diva internacional do pop. Abafa o caso. O feat. Gabi perguntando. O feat com a Anitta vem quando? Eu gostaria que vocês aperreassem ela. Porque ela tá trabalhando muito. E aí ela tá com os projetos de músicas internacionais. E aí... Ela tem um monte de música. Eu já dei que ela tem um monte de música gravada. Já que ela tá soltando aos poucos. Então, ela tem todo um planejamento próprio. Né? Tem todo um planejamento. Aí ela não pode quebrar isso. Mas se vocês aperrearam, ela quebra. E aí... Ela grava comigo. Eu quero. Aperrei em ela. O que mais? Quis resolver na festa da Anitta. Tava igual a mim. Minha gente, eu tava pensando em cortar uma franjinha. Só que o meu cabelo é muito cheio. Aí a franja sobe. Aí fica... Fica... Não fica... É... A franja abre no meio. Não fica como o daís. Que tá tão linda. Aí eu não... Minha cabeça já não é muito pequena, né? Aí não... Acho... Não sei se vai ficar legal. Mas... É... Eu queria fazer uma franjinha. O que é que vocês acham de eu mudar meu cabelo, colocar uma franjinha e cortar um pouquinho? Digam aí. O que é que vocês acham? Tô tentando ler. Calma. Muita calma nessa hora. A música é um ratito. Um ratito. Falei certo? Um ratito. Não. Pintar o cabelo... A Ana tá dizendo pra eu pintar o cabelo de luro. Minha gente, vou dizer porque eu não vou pintar. Primeiro, porque requer muito tratamento e eu faço secador, chapinha, no mínimo três, quatro vezes por semana. Ô, baby. Vai, meu cabelo vai quebrar. Vocês lembram quando eu entrei no programa e o meu cabelo era bem cheio? Ele já não tá tão cheio porque ele quebra naturalmente. Então, se eu pintar de luro, ele vai ficar ainda mais ralinho. Aí eu vou ter que usar tela e aí não dá não. Eu gosto do cabelo mais saudável. Eu acho lindo. Eu já tive, inclusive. Já tive cabelo loiro.